Mais magro, com os cabelos caindo por causa da quimioterapia e usando uma bolsa de colostomia, o advogado Djalma Rezende atua no direito agrário há 30 anos. Famoso por defender grandes causas nos tribunais, Djalma ficou conhecido em todo o país em 2016, quando esse vídeo, anunciando o casamento dele com a bacharel em direito Priscila Carvalho, foi divulgado nas redes sociais. No vídeo, Djalma e Priscila aparecem em ambientes luxuosos, felizes numa Ferrari e até no jatinho do advogado. O casamento de Djalma e Priscila reuniu milhares de convidados neste clube em Aparecida de Goiânia. A festa foi animada por cantores como Tiago Abravanel e Anitta. O casamento foi manchete de jornais e revistas em todo o país. E apesar do tratamento, o Djalma permanece trabalhando 9, 10 horas por dia no escritório dele ou até mesmo levando trabalho para casa. Agora aqui, esses mandamentos do advogado tem aqui, ter fé. Acho que essa aqui é a expressão que ele mais tem repetido nesses dias. Djalma, fé realmente é o que tem te motivado a enfrentar esse tratamento? Só fé, Aluares. Eu assim, até conclamo as pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho, outras situações que você tem, tenha fé, vai passar. Tenha fé, a fé move montanhas. Djalma Rezende nasceu numa família pobre, de mineiros, no extremo sudoeste do estado. Ele é o mais velho dos cinco irmãos. A infância e juventude foram marcadas por muitas dificuldades. Chegou a trabalhar, inclusive na roça, Djalma. Na roça, na roça muitas pessoas trabalhavam, né? Mas eu trabalhei em cavoaria, olaria, servente de pedreiro. Até outro dia eu fui dar uma entrevista e falei que eu fui pedreiro. Se eu tivesse sido de pedreiro, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, né? Sem nenhum demerto da profissão de pedreiro, que eu conheço pedreiros que tem... Inclusive lá de mineiros, que tem fitos que são engenheiros, Inclusive engenheiro da Hebraer, né? Então, assim, nenhum demerto a isso. Mas eu tô dizendo que eu não passei de servente de pedreiro, né? Eu fui cavoieiro, trabalhei em olaria, né? Que é fazendo tijolos, pra quem não sabe, né? Agora, aqui na parede você guarda fotos. Tem a sua mãe. Quem são essas pessoas? O que conta esse quadro que você guarda aqui? Olha isso aqui. Esse aqui foi um cartão que as pessoas receberam na missa de sétimo dia da minha mãe. Minha mãe faleceu no dia 24 de outubro, dia de aniversário de Goiânia. Fez dois anos agora, 24 de outubro. Então, o que a minha mãe toda sorridente, ela fez uma poesia maravilhosa, que a minha irmã, que é poetisa, Consuelo, fez. Isso aqui é a minha mãezinha pequenininha. Isso aqui é de as irmãs dela. Isso aqui, ela e a irmã, que elas mais eram unidas. Essa aqui, ela no casamento com meu pai. Essa aqui, depois do casamento. Isso aqui, já próximo do falecimento dela. Isso aqui, nós pequenos. Mas a fama e a fortuna não afastaram dos problemas sociais. Djalma Rezende não divulga valores, mas enumera dezenas de entidades filantrópicas e projetos sociais que ajudam em todo o país. Eu fiz a doação da biblioteca lá em Barretos e levei a Sabrina Sado para inaugurar. Entende? Eu acho que 2009, por ali. Entendeu? Porque, assim, eu era preocupado demais, mas nunca pensei que eu fosse, igual você perguntou, na condição de paciente. Djalma Rezende suspeita que o câncer, que ele descobriu agora, surgiu há quatro anos, quando ele foi internado por mais de um mês no Hospital de São Paulo. Na época, o diagnóstico era de uma bactéria resistente. Eu fui internado lá em São Paulo, no dia 18 de janeiro de 2014. Os médicos disseram que eu assumo a bactéria, mas eu não duvido que gera o câncer. Até porque no exame que os médicos fizeram agora lá em Barretos, eles detectaram que ele tem em torno de quatro, cinco anos. Mesmo diante do susto com o diagnóstico da doença e a difícil rotina do tratamento contra o câncer em hospitais de Goiânia e Barretos, Djalma Rezende está otimista. A força para enfrentar tantos desafios, Djalma Rezende encontra na fé. E é essa fé que o faz acreditar na cura. Essa é a lição de vida que eu tenho, que eu sou mortal e que eu tenho que continuar ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas, porque todos são gente igual a gente. Quando você vê numa cama lá, você com uma bolsa de colostomia aqui, que você se suja, que você faz igual aos outros. Você viu a imagem do meu nariz aqui, que isso aqui deram mais de 60 espinhas aqui no nariz. Então, que você tem... Eu sou mortal e sou igual aos outros. A diferença é que eu sou ungido de Deus e aproveito disso para ajudar os outros.